Quem é Anastasia? Anastasia é um símbolo de resistência negra no Brasil. Conhecida por aparecer em imagens sendo forçada a usar uma máscara, ela tem sua história contada desde a época da abolição da escravidão. Acredita-se, na cultura popular, que Anastasia era uma mulher negra, que tinha habilidades de curandelismo e tinha como objetivo de vida cuidar dos pobres e desgraçados pela escravidão. Trazida para o Brasil, ela sofreu com o assédio de seu proprietário, mas ela não sucumbiu aos avanços do senhor e não se deixou ser violentada. Em castigo, por não suprir as vontades do senhor branco, foi condenada a usar uma máscara de flandrês, uma espécie de focinheira pelo resto da vida. Ao usar essa máscara, só era possível se alimentar com alimentos em estado pastoso. Sua imagem ganhou visibilidade internacional a partir de 1968, quando foi homenageada, no Rio de Janeiro, em lembrança aos 80 anos da abolição da escravidão no país. Há uma longa discussão sobre a veracidade da história dessa grande heroína. O fato é que a sua imagem tem uma força tremenda e são atribuídos a ela inúmeros milagres. Durante os anos 70 e 80, o movimento feminista negro retomou discussões sobre Anastasia escravizada, acabou virando símbolo da luta das mulheres contra a violência sexual e de gênero. Texto de Joel Paviotti Axé